Comboio, Gear Tactics. Comboio é a sua base móvel de operações. Use a tela de início para abrir caixa de experimentos e realizar aprimoramento. Cara, a gente tá fudido, né, velho? X com 1 a gente tem uma base, X com 2 a gente tem uma nave. Gear Tactics a gente tem um carro. A gente tá fudido mesmo. Tudo pra perder a guerra. Por isso que Gears of 1 tá tudo... Gears of War tá do jeito que tá. Use a tela de início para recrutar novas tropas quando estiverem disponíveis. Use a tela de quartel para personalizar suas unidades. Use a tela de missões para iniciar novas missões. Ah, vai. Achei que é aqui e eu vou comprar um lanche. Quartel. Pô, bacana o meu quadril aí. Vou personalizar assim. Pode deixar. Vou personalizar assim. Estatística da carreira... Tem dois malucos, velho. Não dá pra nomear o carinha aqui, não, velho. Aparência. Customizar as minhas é bem legal. Aí, já tem todas essas? Chromo desgastado. Shiny and Chrome. Zenza abandonou? Abandonei o quê? Eu cheguei lá e estava fazendo missão. Eu não vou parar a missão de vocês para fazer a live, velho. Eu falei que a minha aula acabava mais tarde, velho. Pois é, a gente vai ter uma moto no próximo. Planeta digital. 50% de dano crítico. Vamos botar pro velho, hein, mano. 3 bandos de precisão. Ok, ok, ok. Canos. Que cano? Haha. Uh, uh. Heróis. Que o velho herói. Cores? Nossa, calma aí que... Eu vou ficar um bom tempo aqui customizando essas arminhas, velho. Tama aí, branco. Vou combinar com o bigode. Metal. A gente coloca... Liga. Metal de tanque. Placa de diamante. Ih, a do Gabe? Puta que pariu, velho. Achei que estava no lado velho, mano. Tá aqui, pariu. Pô, a do Gabe, sei lá, velho. Põe... Marrom, foda-se. Um bronze aqui. Pois é, tag lancer do Gabe Dias. Sim, eu cometi erros, amigos. Eu cometi erros. A vida, infelizmente, ela ainda não vem com malnóstico sonhos. Peço perdão a todos. Marrom. Seed e Redburn. Quer dizer, marrom não. Era branco que eu tinha colocado. Marrom é igual do Gabe. Branco. Branco. Metal. Cromado. Nossa, olha o brilho, olha. Plim! Você tem que botar óculos escuros, cara. Olha. Plim! Isso é louco. É pra cegar os caras, velho. Tá quase me cegando. Acho que eu vou deixar sem. Nenhuma, nenhuma. Pra fazer o... Plim! Tem que cegar os caras, velho. Tá lá, tá lá, tá lá. O que mais eu posso fazer aqui? Capacete. Tem capacete? Visibilidade armadora. Mesmo oculto, um capacete mantém seus bônus ativos. Sem capacete. Não posso customizar. Não posso customizar. Não tenho nada ainda. Eu sou merda. Reivindicar recompensas. O que tem aí? Lootbox! Modificação para lença GT. Bão de precisão, munição, menos um. Vamos lá. Eu já tinha colocado um pra você, né? Cadê o negócio que eu ganhei? É esse aqui? Ah, é pra você. Entendi, entendi. É a fake lootbox. Deixado para trás. Concluo a missão sem que nenhum gear seja derrubado ou abatido. Tá fácil. Será preciso um exército para bater oco. Mas pressa que eu te recuse a enviar suporte. Vá para a base avançada de operações mais próximas e recrute mais gears. Ok? Não é como se eu tivesse mais gente pra mandar, né? Então... Iniciar a missão, Commander. Quem eu vou levar nessa missão, hein? Caralho, velho. Quem eu vou levar nessa missão, amiguinha? É uma pergunta muito difícil. Pontos de perícia do bigodão? Hoje ele tem pontos de perícia? Ah! Árvore de perícia. As unidades ganham pontos de perícia conforme o sobem de nível. Gaste pontos de perícia para desbloquear novas perícias passivas e ativas. Você receberá tokens de redefinição ao completar missões da campanha. Gastar um token de redefinição restituirá... Caralho, restituirá os pontos de perícia de uma unidade. Ok. O que a gente tem aí? Intimidar. A unidade de alvo é removida da cobertura e interrompida. Tokaya. Seleciona um alvo aliado sob cobertura. O alvo recebe mais 40% de evasão. O alvo não pode realizar ações nesse turno. Soldado de choque e protetor. Pô, olha esse cara, velho. Olha esse cara. Você acha que esse cara tem cara de soldado de choque ou de protetor, gente? Fala aí. Esse cara tem cara de soldado de choque ou protetor? Ela é o bigode. Eu também acho que é choque. Então a gente vai choque. Intimidar. Mais dois pontos. Baioneta enfurecida. Quando essa unidade abate um inimigo com a habilidade Ataque de Baioneta, ela causa 20% de dano e sofre 20% menos nesse turno. Carrasco. Quando essa unidade dispara em inimigos com menos de 50% de saúde restante, ela recebe 30% de dano. Quando essa unidade abate um inimigo, o tempo de recarga da habilidade Ataque de Baioneta é reduzido em um turno. Eu gostei disso aqui. Quando a gente abateu em baioneta, a gente recebe mais... Dá mais dano e... Calma. Recebe menos dano e causa mais. É top. Ok. Agora eu não esqueci nada, né? Perfeito. Bora. Let's go no Batmóvel. Mas essa base é o Batmóvel... Ahn... Alder é uma cidade fantasma agora. Nossas opções de recrutamento são escassas. A melhor chance é o Echo 5, uma unidade de extermínio posicionada por aqui. Hora da visita. Se você tá falando, Gabe, quem sou eu? Dá pra pintar as roupas? Ah, velho aí, mano. Aí, velho, que a gente perdeu, velho. Agora vamos até perder a missão, porque a nossa roupa não tá amarela, choque, velho. Temos que recrutar todo esse pilotão pra nossa caça aos grupos. Não vai ser moleza. Não se preocupe. Pratiquei meu discurso de recrutamento. Pois é. É disso que eu tenho medo. Lá na frente. Ei, aqui, ó. Marcela. Beleza, donzelas. Ouçam. Sique. Psss. Todo mundo inteiro? Procuramos a Echo 5. Somos nós, senhor. Os groups emboscaram a nossa unidade a meio quilômetro da estrada. Vieram do nada. Beleza. Vocês estão com a gente agora. Bora achar seu pessoal. Espero que tenha sobrado um esquadrão pra recrutar. Ah, se tiver uma pessoa, a gente já tá no lucro, velho. Merda. Não sobrou ninguém. Vamos conferir o local da emboscada. Vê se tem algum sinal dos gears. Calma aí. Só respondendo uns zipsips rapidinho. Pronto. Agora a gente tem quatro pessoinhas, velho. Vamos lá, investigar o local da emboscada. Eu vi que a mina tá com uma shotgun e o cara tá com uma minigun, velho. Vai lá. Vai lá. Compreendido. Caraca, ela só entrou no corpo. Que isso, velho. Caixa direita? Estou vendo, estou vendo. Tá vendo que o Gabe é suporte no V1. É o Zen aqui. Mas não posso mudar o nome, né, velho. Que grande merda esse suporte. Pode deixar. Ateu esse apoio aí, caralho. Ainda tem grube aqui. Acaba com eles. Deviam ter vazado quando tiveram chance, cuzões. Eu não tô vendo nada, então, não tem. Se não tem nada, não existe. Eu cuido dessa área. Tô pronto pra eles. Yere, yere. Agachado. Famoso ranker down. Apostas. O que que é essa exclamação aqui? Que o cara vai me ver? Porque, tipo, ele não tem visão daqui na patroga dele. Será que tem? Não é possível. Aguardando, óbvio. É possível? Nossa, olha, a granada tá... Nossa, por um pixel, velho. É, então a exclamação é Overwatch. Entendi. Vamos nessa. Eu queria muito conseguir jogar aquela granada ali, velho. Intimidar. Tem que estar mais perto. Ah, mas será que eu destruí o cover dele jogando aqui? Oi, e aqui foi quase uma tabelinha, velho. Calma aí, tabelinha, então é a jogada. Tabelinha, tabelinha. Ó lá. Ó lá, aqui já pega um, ó. Tabelinha, jogada de next level player. Vamos lá. Segredo da tabelinha, Ronaldinho Soccer, velho. É, aqui eu consegui jogar ele. Talvez destruí o cover e tirar a patroga de um deles. Talvez. Vamos lá. Tabelinha, Ronaldinho Soccer. Ronaldinho Soccer! É, não destruí o cover. Tudo certo, tudo certo. Agora a gente pode ir pra cá. Conseguiu. 38%? Merda. Camuflagem. Sua unidade recebe o efeito de estado escondido. Até seu próximo turno. Unidade escondida não pode ser vista pelo inimigo. Escondida é removido por perícias e interações. Aham. Sim. 25%. Caramba, que merda de chance de arma essa, velho. Alcance. Caralho, velho. 65%, o cara tá sem cover, velho. O cara tá sem cover, mano. Que boa é essa? Tá certo. Peso pesado, apostos. Tá certo. Peso pesado. Compreendido. Você tem outra granada aí, amigão? Se eu soubesse que ia ser tão bom assim, eu tinha começado assim a briga. E aí eu fiz merda. Foda-se. Quer dizer, ela tá escondida ainda? Não, duvido muito. Eu achei que dá pra pegar a caixa e se esconder de novo. 49, 48, 39. Mano, faz o seguinte. Famosa patrulha. Tô saindo. Tô saindo. Todo mundo, fique esperto. Tô esperto. Toma. Lá vou eu perder a primeira soldada ali que eu fiz merda. Ih, tá aqui não. Você foi burro, rapaz. Você foi muito burro. Caminhão de comunicação. Se a gente quer encontrar o resto do Eco 5, vamos começar por lá. Caraca, deu um acerto crítico no momento que ele só agachou. Foda-se. Agachadinho. Ui, ui. Toma. Vacilão do caralho. Se fodeu. Se fodeu. Cadê meu ponto bônus, velho? Mentiu pra caralho. Não é todo mundo que ganha ponto bônus? Porra, é essa, velho. É, eu fiquei triste. 32. Eu poderia ter dado um intimidar no cara lá, velho. Será que dá? Dessa distância? Acho que não. Vamos dar aqui. Faz o seguinte, então. A gente vem pra cá. Aparentemente dá. Vamos fazer isso. Vem pra cá. Intimidar naquele cara ali. Ainda já o removido da cobertura interrompida. Não vai ativar a patrulha. Eu tô confuso. Você que não tira a patrulha? Eu tô confuso pra caralho. Eu não sei. Vamos testar. Ae, deu certo. Agora, 19%. 37%. 37% é uma chance boa. Bala nele. Sem contato. Sem contato. Sem contato do zap. A motosserra. Se eu vier pra cá, eu ainda tenho um movimento pra andar, certo? Aí eu posso pegar a escova aqui. Patrulha aqui. Pra casa eles tentem fugir dali. E agora, quem eu posso mexer? Meu peso pesado, certo? Exatamente. Meu peso pesado vem pra cá. 37%. Vamos no 37 de novo. Como é que uma minigun dá um acerto parcial, maluco? Nossa, esses se fudeu muito. Esses se fudeu muito. Tadinho. Cara, sabe nem o que aconteceu aqui, velho. Tô até com dó dele. 22, 76. Qual a chance de você tem pra acertar o outro lado de trás? Não tem. Daqui você tem. 61. Brabo. O importante é que você tirou o overwatch dele. Não tirou? What? 40. Ai, ai. Vou riscar o 40. Que eu mato com dama-tragalhadora ou qualquer coisa. É, não deu. Então a gente finaliza esse cara aqui. Vai pra vala. Pra ele não fugir agora, a gente marca ele ali. Entendido. Pra cá. 38. Ok, acho que ele virou pastel. Parece morto pra mim. Parece morto pra mim. A caixa é ele na frente, hein. Lá vem a bagunça. Beleza. Bora com isso. Os grubes pegaram esses guias de surpresa. Pelo menos a gente vai levar suas identificações pra casa. Eu não vou levar nada não, bicho. Já tem que cuidar do meu RG. Já vou cuidar dos RG dos outros. Só a caminho. Uhul. Manda ver, eu tô pronto. Tudo pronto. Mas aí, apesar de ter uma passiva, quanto mais ele ativa na mesma posição, ele ganha bônus de mídia e crítica. Ah, ou apareceu ali o ancorado. Aproveitar que não veio nada ainda pra pegar, né? Aí vem problema. Grubes, logo adiante. Agora te peguei. Caiu na vila. Fudeu. Eu tô sem granada, eu acho. Fudeu. Nossa, dois trunos de cooldown e minha granada. Ufa, a menina da short gigante aí. Nossa, velho. Por um momento eu fiquei em choque agora. Por um momento eu fiquei em muito choque. Tô de patrulha. Tô de patrulha aí, todo mundo, velho. Próximo turno é fogo no buraco. Vamos lá. Sobem. Truve sem movimento. Prrá. Os grubes abriram um túnel. E é pensar melhor disso. Tô quase sem munição. Estão na minha mesa. Vai pra onde? Caraca, o maluco errou, ai acertou Nem brinca comigo cara, acabou agora Ih, fodeu Ai, vamos lá né Fodeu pra carai 84? Sim 84 sim Ai ai Já tem 2 prestes pra ser executado lá Eu precisaria explodir a granada nesse turno Só que eu também preciso Mano, pera aí, eu vou explodir primeiro lá Que é mais importante Tá, vou atirar meu querido, não tem muito o que fazer não Tá lá O braço de emergência resolvido Agora, a gente vem aqui 84 naquele cara ali Podia ter feito isso antes de ter evitado de tomar o tiro, eu sei Mas eu sou burro 70 ali atrás dos outros 77 Tá com pouquíssima bala ai meu querido Hora de recarregar Vamos dar um reload 77 Vai pra bala 84 80 56 Como? Como? Como assim de 12 80 aqui 50 aqui What? Obstruções Do que velho? Tá no mesmo lugar E aí Andre? Beleza Positivo Você tá com... Deixa eu ver Pra gente chegar ali assim naquele cara Gasta duas ações Só que eu posso usar duas balas aqui também E talvez salvar o time ali Sim Tá, dá um reload Carregando aqui 87 87 Inimigo morto Eu não tenho visão daquele outro ali, aparentemente Então, os 57 com o Gabe Puta que pariu Gabe Você fudeu todo mundo agora Você fudeu todo mundo agora velho Nossa, Gabe Sim É verdade velho Ele ataca quando chega perto Que merda hein Que merda hein Só tem um tiro Qual do mundo fica estrago? Um 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 Caralho 300 Um tapa Eita Pô Arranhão 300 Um tapa Deve ter sido um arranhão mesmo Nem senti velho Qual é mesmo? Que 80 né É da hora o jogo? Tô gostando velho Ok 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 É O cara ficou meio bolado com o que eu tô gostando só Deixa comigo Viu o que acontece? Abaixa ai Gibbs Impressão minha ou meu tiro acertou o Gibbs? Também Ordens Impressão minha? Ok Isso realmente Isso realmente é top 10 coisas inesperadas velho Não tava esperando que fosse acontecer isso Eu não achei Não achei que o jogo ia ter essa coragem velho Batedor aqui Em movimento Aí Não foi o caminho de granada, missile A gente até Tá acostumado agora Do tiro que tem um alvo que você marca aqui Eu realmente não tava esperando não Pronto Derrota os reforços inimigos Que reforços? Não tem mais nada jogo Tô de olho hein Sim Eu vou ficar marcando os lugares aqui Sim Eu vou ficar marcando os lugares aqui porque... Sim Uh Uuuu It is over Anakin I have the high ground Aaaaaaah Preparando um perímetro Atenção Outra leva chegando Ah velho atrás não mano Puta merda mas veio toda a torcida ali né velho De retes É foda Isso vai ser bom Vai ser bom pra quem? Pra mim que não vai né Caraca mal que tem high ground e tem essa chance de bosta de acerto de tiro Ok Eu vou confiar que você tem uma chance melhor de acertar aqui velho Vamo lá Como assim cara? Que bosta de arma é essa cara? High ground é uma mentira Aposto Chá comigo Amigo Tenta marcar aqui porque eu acho que eles vão dar essa volta aqui Aqui eu posso trazer ela pra cá Aí a gente marca aqui Eles não vão se safar de mim Aqui a gente pode vir pra cá E aí eu vou jogar uma granada de cura aqui porque a gente tá muito fodido aqui com esses dois Regenerado Venham, venham amiguinhas Venham, vamos brincar Vamo dar um pau neles É o que eu espero que a gente faça mesmo meu querido Aí ó, fogo no buraco Calma aí, com muita calma Fogo no buraco Lançando granada de fragmentação Acabei com você Não tem visão de ninguém mais pra dar tira aqui Vamo lá Vamo lá É... Vamo nessa 37, 10 Sim Pô velho, você tem que ter uma visão melhor desse cara aí, mano Se você atirar você vai ativar o Overwatch porque não tá aparecendo pra mim, velho Aparentemente não, 50% E aí velho, eu confio hein, mano Cinquentão Sua idade, velho É, a patrulha é tipo Overwatch da XCOM Porra velho Porra velho Recarregando Você tá manjado Você tá manjado Você tá manjado Batedor aqui Vem pra cá Vem pra cá Vamo marcar aqui por causa do Ratch Examinando agora Tudo pronto 37, 10 17 por causa do alcance, né 46 agora virou Eu acho que o Ratch morre pro meu Overwatch dar 12 Então eu vou tentar acertar as 46 aqui Não vai matar Eu acho, mas... É, porque ele tem 250 eu vou dar 230 de dano Mas pelo menos atrapalha um pouquinho a vida dele Errou Sim, eu tô ligado o zoom Peso pesado tá parado, velho 46 de novo Aí, perdeu o Overwatch E agora a gente marca aqui Uma merda de patrulha, mas... Tá aí Aqui o cara realmente fez a play dele, velho Não dá pra ver o cara ali, né Tem só mais esses dois aqui Os caras gostam de fazer patrulha, né velho Parece que tem uma rede social com eles Aham 92% Vamos lá Oxi, mas você nem tem visão daqui, ô louco Oxi, tá maluco, moço? Tô quase sem munição O cara tá doidão, mano Tá, calma lá Aguardando ordens Traz a mina da doze É... Aguardando ordens É que você não vai ter visão de ninguém, meu querido Pode deixar Se eu mandar você acertar Você vai tomar um tiro de graça Isso não é bom Então... Coloca a mina da doze aqui mesmo Que aqui ela tem visão 65 Era uma vez Um grupo Alvo eliminado 10% Sim 61 Acerto parcial Vamos ali pra gente dar mais ação pra todo mundo Ixi, tem um cara lá no fundo ainda E aí, Goldrick, boa noite Parece morto pra mim Parece morto pra mim Aí só tem duas ações, né, minha querida? Se eu colocar você aqui O cara vai te flanquear ali do outro lado Sei Prontinha Vai lá Vai lá Eu queria muito deixar esse cara parado aqui Mas ele tá sem visão de ninguém, velho Então eu vou arriscar colocar ele aqui Já que ele tá de vida cheia 58 Ou a gente dá um Famoso ancorado Bata o gole aqui, né, velho Confio demais E aqui eu posso colocar ela aqui Preparar já pra ir pra Flanquear depois Outra patrulha aqui Um que sobrou de movimento Se bem que melhor dar tiro, velho 93% Foda-se Vai pra onde? O rapaz destruiu o cover Protegendo 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 É hora de botar a mão na massa Ahn... Vamos executar aqui Já terminamos aqui Falou, Ifrit Ainda não consegui customizar ninguém em Gold Cake Oh yeah Uh... Ninguém morreu Gente... O que aconteceu aqui? Mais um Carmine que morreu Agora é isso Eu tô gostando, mano Lambents Isso, põe a mão mesmo Mas... Que... Emulsão Ele não matou todos Se arrastaram Certeza que estão vivos? Cadáveres não se mexem Se esses Gears tiverem sorte O Contate vem buscar eles Gears é o exército desse cara aí, velho E aí estão eles Vambora Vambora Oh yeah boy Ganhamos Caralho Empenador estável Minha de precisão Cana de impacto Tá lá Eu vejo isso como uma vitória 100% E aí Dorgado O cara já vem falando ECA Só ela aqui no meu level Triste